No terceiro painel, nós tratamos como se vê a advocacia do futuro, as novas formas de resolução de conflitos, de solução de conflitos. Então tivemos a oportunidade de ouvir o doutor Júlio, diretor da Unilever, com toda a expertise que tem de uma grande empresa, como eles têm tratado de forma absolutamente pragmática, solucionando seus conflitos, como eles enxergam hoje os acordos extrajudiciais, a arbitragem, a mediação, a conciliação. E ficamos muito felizes com a postura positiva dele frente ao trabalho dos sejusques, frente ao trabalho do Nupemec, com a conciliação de conflitos. Em relação à doutora Amanda, que já teve um viés mais jurídico e mais específico ao trabalho das conciliações e mediações dos sejusques, da qual é uma das coordenadoras dos 15 sejusques que temos no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª região, que é importante dizer que sempre foi e é a grande referência nacional nesse trabalho de conciliação e mediação, ela apresentou de forma bastante curiosa a questão, inclusive, da arbitragem, que é algo que vem sendo pesquisado e debatido no âmbito do direito do trabalho, que antigamente era algo mais afastado, e apresentando números, os números positivos que nós tivemos com a conciliação, em especial neste último período de esforço concentrado da conciliação. Enfim, foi um painel leve e foi um painel onde se propaga um trabalho de esforço, visando não um acordo a qualquer custo, mas visando um acordo com ética, um acordo onde se valoriza o valor do trabalho de forma grande, lato senso, o valor do trabalho para o trabalhador e o valor do trabalho para a empresa.